Estamos aqui novamente com o Dr. Edson para mais uma pergunta. Dr. Edson Amâncio, eu sei que o nome, ele é claro, experiência quase morte, mas a gente sabe de outras experiências que seres humanos têm, em situações onde as pessoas não estão quase morrendo, mas a pessoa, diante de um susto, por exemplo, sai do corpo, passa por uma experiência bastante diferente. Essas experiências também se enquadram nesse lugar da experiência quase morte? Então, eu acho que essa pergunta sua é muito boa para esclarecer uma coisa. O objetivo desse estudo contempla aqueles casos em que houve o diagnóstico de uma morte clínica. Certo. Todos os casos que nós aceitamos para estudar são casos de EQM. Mas você tem toda a razão em mencionar esse assunto, porque há casos de experiências muito parecidas com EQM, sem que esteja presente o fenômeno da morte clínica. É o caso, por exemplo, de algumas drogas, como o LSD, tem uma outra substância produzida na hipófise que aumenta muito na hora da morte, que é o dietilamina, ela é produzida na pineal, na glândula pineal, ela aumenta muito a produção dela com a idade, e em trauma, trauma de crânio, ameaça de morte, e essa droga é uma droga alucinógena. Aliás, esse ponto da sua pergunta me permite trazer à baila uma possível explicação para a EQM, porque as explicações são químicas, ou explicação por falta de oxigênio, ou explicação por misticismo. Então, são as explicações possíveis. Alguma pessoa que tem isso, imagina que realmente ela saiu fora do corpo, e encontrou a avó, encontrou... e essa explicação religiosa ou mística. Muitos pesquisadores apostam que a EQM se deve à anóxia cerebral, à falta de oxigênio que acontece na iminência de morte. Aparentemente, essa é uma explicação muito coerente, porque quando você não tem oxigênio, todas as funções cerebrais ficam alteradas, a química altera, só que, na prática, todo médico sabe disso, a pessoa que passou por uma experiência de falta de oxigenação cerebral, ela perde a consciência, ela fica confusa, ela perde a memória temporariamente, e às vezes até definitivamente algumas sequelas, e ninguém vem contando a experiência de quase morte. Não é todo mundo que tem uma parada cardíaca que tem experiência de quase morte. E todo mundo que tem uma parada cardíaca tem anóxia, tem falta de oxigênio no cérebro. As condições químicas e física são iguais, mas as experiências são... Não é bem. Essas experiências com drogas alucinógenas, o peiote lá do México, que está no cogumelo, o próprio LSD, elas são alucinações. Nenhuma vem com esse cortejo de informação que traz a pessoa que passou por EQM. Em geral, são fugazes e não são tão complexas. A luz, o túnel, o bem-estar, a alegria, essa uniformidade, essa comunhão com o universo, com o cosmo, o encontro de pessoas falecidas, o retorno ao próprio corpo, a experiência com drogas é uma coisa menos elaborada do que isso. E, como eu disse, a anóxia não pode ser a explicação definitiva, porque, em geral, a pessoa que tem a anóxia cerebral fica confusa, atrapalhada, e não vem com essa lucidez, porque todo mundo que tem experiência com a quase morte, isso é uma coisa comum a todos. Eles sentem que a visão está ampliada, os sentidos estão todos ampliados. Tem uma outra droga que é levada em discussão sempre, era um anestésico muito usado, hoje praticamente não é usado, chamado ketamina. A ketamina em dose baixa, ela dá alucinação, e às vezes até a sensação de sair da fora do corpo. Mas são experiências fugazes, não tem a complexidade daquilo que foi descrito como EQM. Então, aquele papo de que, a pessoa que passou por uma EQM teve uma alucinação, é muito restritivo você dizer isso, porque muitas pessoas, às vezes, até passaram por uma experiência de quase morte, e não tem coragem de relatar, porque vão achar que vão ser compreendidas pelos outros como malucas. Isso é o mais comum. Quando as pessoas dessas que nós entrevistamos, e dos artigos todos, os livros que a gente leu, todos os autores mencionam isso, e na nossa experiência, isso que você falou é absolutamente verdadeiro. os pacientes passam pela experiência e não querem mencionar. E os que mencionaram precocemente, em hospital de religiosas, por exemplo, eles ficaram sendo olhados de viés, porque ninguém acredita e acha que isso é da cabeça, que o cara... Então, há uma certa restrição, as pessoas se recolhem um pouco e não querem falar disso. A gente ainda tem esse tabu. Completando a resposta à sua pergunta, se outras situações poderiam trazer experiências parecidas com a EQM. Claro que sim, falamos das drogas todas, mas em nenhuma delas a experiência tem essa complexidade do que nós classificamos como EQM. Há pessoas que descrevem EQM até na iminência de um susto, de um assalto, ou uma coisa desse tipo, ou algum trauma muito abrupto, totalmente inesperado, há a descrição de pessoas que passaram por... parecido com a EQM. Nós não... no nosso trabalho, esses casos não foram contemplados. Nós só estamos estudando pessoas que tiveram diagnóstico de morte. E, doutora Edson, por que a equipe resolveu contemplar apenas os casos que tiveram riscos de morte? Então, Onara, o ideal do nosso trabalho, como eu já te disse, é ter rigor científico. Como essas experiências são subjetivas, é muito difícil você ter rigor científico absoluto. Daí, nós excluímos qualquer caso que não tenha passado por mão de médico ou de hospital ou pronto-socorro. Todos os casos que nós aceitamos para discutir, para relacionar, são casos médicos com diagnóstico de morte clínica dada por médico e hospital, exames de eletroencefalo, eletrocardiograma, tudo. Na verdade, o ideal dessa pesquisa é fazer estudo prospectivo, quer dizer, acompanhar o caso, ter acesso aos prontuários, aos exames, à tomografia, eletrocardiograma, a drogas que foram submetidas na hora da reanimação, etc. Mas isso é um projeto futuro. Nós agora estamos recolhendo os casos que se apresentaram e que entraram numa classificação pré-estabelecida, que são os 16 itens da escala de Grayson, que em outra hora a gente pode falar nisso mais calmamente com você. Então esses 16 itens serão assunto para a nossa próxima conversa.